Estamos aqui no setor de hangares do Aeroporto Internacional de Brasília, à espera de um coração. É isso mesmo, nós estamos aqui para entender como funciona o processo que envolve um transplante de órgãos aqui no Distrito Federal. Por isso, estamos com o comandante do DETRAN, Ricardo Timóteo, porque ele vai nos explicar qual é o envolvimento do DETRAN, DF, e de uma série de outros profissionais e órgãos que envolvem esse processo de transplante. Tem sido bem recorrente nesses últimos oito anos, desde quando o DETRAN firmou um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Saúde, com o objetivo auxiliar no transporte de órgãos aqui no Distrito Federal. Então, quando esses órgãos chegam aqui na base aérea de Brasília, onde a primeira perna, a primeira etapa é feita pela FAB, Força Aérea Brasileira, o DETRAN dá continuidade, pegando os médicos, o órgão e transportando para o Instituto do Coração. Agora, é interessante que os profissionais, os médicos, vêm daqui de Brasília, vão para lá nesse caso específico. Estão em Goiânia, né? É, os médicos se deslocam, não só aqui de Brasília, então tem outros órgãos também envolvidos, pulmão, rim, e vão médicos de outros estados para lá. Então, são várias equipes envolvidas nesse processo e o coração, se não me engano, é o último a ser retirado. Então, assim que é retirado o coração, que é visto a viabilidade, eles deslocam, nesse caso, de Goiânia aqui para Brasília e a gente dá continuidade ao processo levando para o HFA. Enquanto em Brasília a gente aprende mais sobre os procedimentos para o transporte de órgãos, em Goiânia, a equipe da doutora Tatiane prepara tudo para que o coração seja trazido para o transplante. A gente está levando o coração para Brasília e vamos lá para o Inglaterra. Obrigada. O comandante explica que tudo deve ser bem sincronizado. Não há espaço para erros. E o nosso deslocamento lá para o HFA é uns três minutos de helicóptero. Às vezes as pessoas podem entender, nossa, mas será que seria necessário esse processo? Se não fosse de helicóptero, ia de ambulância. De ambulância poderia ser 15 minutos. Nesse horário que nós estamos agora, vai demorar ainda mais. E ainda considerem o desgaste dos médicos dentro da ambulância, em alta velocidade, chacoalhando, o risco de um acidente. Então, assim, é extremamente importante esse deslocamento com o helicóptero pela velocidade, pela segurança, para aumentar as chances da cirurgia. Logo recebemos o chamado e seguimos para a base aérea de Brasília. O trajeto precisa ser rápido, sempre com bastante responsabilidade e agilidade. Toda a operação é uma junção de forças, não apenas de instituições, como também de pessoas que trabalham com determinação a favor da vida. Comandante, pode vir, porque o avião está quase pousando. A médica acabou de mandar uma mensagem, falou que o paciente está grave, que a gente não pode perder tempo. Em poucos minutos, o avião, com o coração de um doador, aterriza na capital federal. Um voo que traz mais esperança de vida a alguém que tanto precisa desse ato de amor e solidariedade. Em poucos minutos, de forma bem sincronizada, o helicóptero chega para transportar o órgão até o Instituto do Coração, no Hospital das Forças Armadas. Este é o 59º coração transportado pelo DETRAN-DF, em parceria com a Força Aérea Brasileira, desde que esta parceria foi firmada há nove anos. Outros órgãos também já foram transportados. Quatro fígados, um rim e seis córneas. Comandante Ricardo Timóteo, missão cumprida. O helicóptero decolou, então é isso. Felizmente, missão cumprida. Força Aérea Brasileira, que o DETRAN fizeram a sua parte. Agora, com a doutora Tatiana e sua equipe, que são extremamente profissionais e competentes, nós temos fé que vai dar tudo certo.